Salmo 39 Eu disse Vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras. Porém mordassem minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Enquanto me calei, resignado, e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Meu coração ardia-me no peito e enquanto eu meditava o fogo aumentava. Então comecei a dizer Mostra-me Senhor o fim da minha vida e o número dos meus dias para que eu saiba quão frágil eu sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo e duração da minha vida é nada diante de Ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como a sombra. Em vão se agita amontoando riqueza sem saber quem ficará com ela. Mas agora Senhor, o que é de esperar? Minha esperança está em Ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não faças de mim um objeto de zombaria dos tolos. Estou calado, não posso abrir a boca, pois Tu mesmo fizeste isso. Afasta de mim o Teu açoite. Fui vencido pelo golpe da Tua mão. Tu repreendes e disciplinas o homem por causa do seu pecado. Como traça, destróis o que ele mais valoriza. De fato, o homem não passa de um sopro. Ouve a minha oração, Senhor. Escuta o meu grito de socorro. Não sejas indiferente ao meu lamento, pois sou para Ti um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Desvia de mim os Teus olhos para que eu volte a ter alegria, antes que eu me vá e deixe de existir. Amém. 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 Amém.